Bom pessoal, aqui agora é o seguinte, ó, agora a gente começa a arrancar isso aqui, tá? Ó, pega essa, ó, observe que o tecido sai e a espuma fica, tá? Não adianta, essa espuma aqui, ó, ela é uma maldição, tá? Não sei porque que existe isso aqui, pra verdade, eu nunca entendi isso aqui, as fábricas colocam, o estofador nunca coloca, se o teu estofador for colocar o material que tem essa espuminha aqui, ó, não queira, vai colocar um sem espuminha, tá? Isso aqui é um grude maldito que não presta pra nada, ó, com o tempo ela solta tudo, agora pra tirar isso aqui, a gente vai ter que limpar e deixar tudo assim, ó, melhor que assim, na verdade, aqui, melhor que aqui, tá? Então, eu tenho que, ó, o conselho é, uma escovinha daquela do lavar roupa, vamos lá, aqui, ó, uma escovinha dessa aqui, tá? A caso que até uma lixa fina tem que bater, depois limpar toda, pode arrancar, qualquer jeito, sim, porque ele não vai, ó, tá vendo? Ele não tem o que fazer. Quer ver, ó, segura ele aí pro meu teto, por favor. Ó, mas isso aqui, ó, que saiu, não basta, ele não saiu aqui ainda, aí tem muita cola aqui ainda, ó, então, a gente vai ter que escovar, 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 limpar totalmente a casa, que o pessoal até lava, tá? Aí, de repente, até bater uma lixinha, tudo pra deixar bem limpinho mesmo, zero, 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 tá? Pra depois a gente poder dizer que tá limpo, pra começar a pensar em fazer o trabalho, tá? Aquele ali é lixo, joga direto no lixo, lá já é estranho, isso aí não serve pra nada, aquele ali é, e a espuma que sai aqui também, Deus me perdoe. O material que eu vou colocar não tem essa espuma, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O material é esse aqui, que eu já tinha mostrado, né? Tá, ele não tem espuma, tá? É meio esverdeado, no carro vai ficar um pouquinho mais escuro que tava, tá? Não fica verde, tá? Eu tava a intenção de colocar um preto, mas peraí colocar o que eu tenho aqui já, pra não precisar comprar mais o material, beleza? Então, vamos lá descascar o bicho agora. Então, assim, ó, parece que ficou limpo, mas não ficou, tá tudo grudento aqui ainda, tá? Então, tem muito o que limpar. Então, vamos tirar toda essa grossa primeiro, depois começar uma nova limpeza na parte de baixo, na camada e tal, até chegar no que a gente quer. Ah, nossa, acho melhor não sujar não, não surja isso aí. Vamos inventar uma outra coisa. Isso aqui não pode aplicar solvente de nenhum tipo, tá, pessoal? Porque ela tem... Esse aqui é um isopor, na verdade, né? Um isopor com outra densidade, a gente chama de outro nome, mas é um isopor, né? Então, ele estraga muito fácil. Não, se estraga vai sacando, eu vou morrer. Alexa, liga o ventilador. Não, se estraga vai sacando, eu vou morrer. Olha só, pessoal, tá limpo uma parte, né? Essa é a hora de juntar esse pó aqui, que não pode passar o aspirador, tá? É... Porque a gente faz o aspirador, normalmente ele gruda dentro do aspirador, tá? Então, gruda pela mangueira o aspirador, ele pelota tudo, é um horror, sabe? Daí, é... Certo aí, juntando na mão, tendo a fita crepe, assim, ó. Enrola a fita na mão, mostra aí. Enrola a fita na mão, ó. Ele vai fazendo assim, ó. E vai tirando, né? Mas gasta um monte de fita também. Ou na mão mesmo, tá? Na mão, juntando assim, né? Daí demora muito mais também. Qualquer modo, ele tem que passar a fita, tá? Pra poder tirar. Porque esse material aqui, ele tem um aveludado, tá? Eu até tentei tirar aqui, ó, pra ver, ó. Um pedaço, pra ver. Ele tem um aveludado. E esse aveludado vai ter que ficar. Porque aqui, esse papelão aqui, vamos dizer, é um papelão, vamos dizer assim, né? Em outro estágio, ou uma espuma seca em outro estágio, enfim. É... Ele... Ele é muito irregular, tá? Então, tanto que eu tô colando aqui de volta. Tô colando aqui de volta. Passei cola, tô colando de volta. Porque... Tem que ficar com o veludinho, tá? Ser tipo um veludinho. Se eu tiver que chegar bem perto aqui, a parte seja mais limpa. Não dá. Passei mexer um pouquinho, peraí. Olha só. Não dá pra ver com nitidez, né? Mas é isso. Então, tipo, o veludinho vai ter que ficar, tá? Então, a gente vai limpar o máximo que der aqui. Não dá pra usar lixa nesse material, ó. Tanto que ele tem velu, porque a gente puxa e ele sai com a ferpinha, tá vendo? Não dá pra usar lixa nesse material e não dá pra tirar. Se eu tirar, vai ficar deformado e não vai ficar legal. Então, é melhor ficar assim. É limpar bem agora. Pra depois começar a colagem, tá? Então, vamos na fitinha que nem ele tá lá. Fazer tudo isso aqui e ele bate já viradinho. Então, voltamos. Olha só. Esse vidrinho aqui, ele era um vidro de perfume, né? Ele tem diluente de cola. Diluente de cola mesmo, tá? Não é... Não é Tinder, água raios, espalhada. É diluente de cola. Tá? O que a gente teve que fazer? Ele limpou tudo, mas ficou assim, ó. Não sai. Não sai. Você pode tirar de bolinha pra bolinha dessa. Nós tiramos muito já. Aqui que a gente tá só de solução. Pegamos uma escova. Tá? Mais diluente. Aí a gente vai molhando e passando. Aí o que acontece? Essas bolinhas vão dissolvendo, ó. E vão se tornando uma coisa totalmente uniforme. Tem uma outra aqui, ó. Mas fica mais fácil tirar, né? Olha só. Tá? Fica totalmente uniforme a gente tá passando. Beleza? A solução que a gente encontrou, ó. Então, diluente de cola, né? E escovinha ali. Aí o Leonardo vai escovando e eu vou só administrando. Vamos lá. Aqui, ó. Nossa beirada aqui, ó. Olha só. Porque olha só. Toda bolinha dessa ficar é uma marca. Quer ver, ó. Vou deixar bem aqui, ó. Quer ver, ó. Como é que fica, ó. Ó. Sumiu totalmente a bolinha, viu? Não sei se dá pra ver na câmera a nitidez ali, né? Mas olha ali. Não tem bolinha. E olha aqui que tem bolinha. Ali onde não tem, aqui não tem. Beleza? Então, é que eu venho mais fácil. Logico, tá tudo limpo já, né? Não é pegar tudo sujo e fazer, né? Deixa eu mostrar aqui o solvente. Solvente. É esse aqui, ó. O diluente de cola. O que a gente tá usando é esse aqui. Tá? O diluente de cola mesmo, tá? Tá ali escrito. Tinner e diluente. Emprela, blá, blá, blá. Tá? Mas a diluente de cola esse aqui, tá? A cola que nós estamos usando. Cadê a lata cola, Leonardo? A lata cola já foi pro lixo. A cola já colocou ali, ó. A lata cola foi pro lixo, eu acho. É. Já foi pro lixo. Eu não lembro o nome da cola. Mas eu vou colocar na descrição aqui. Ou feito em algum lugar aqui na hora que eu souber o nome dela. Beleza? Bom, eu tô separando aqui, ó. Dois metros de tecido, tá? Dois metros você vai gastar ali, tá? Não gasta nada mais que isso. Cortando aqui, ó. Algumas partes molharam demais na hora que eu tava espirrando, pô. Um sprayzinho, então a gente tá espirrando um pouquinho pra secar. Tipo aqui, ó. Pra ver uma marca aqui, ó. Tá molhada. Molhada, molhada, ó. Então essa parte, por exemplo, a gente tem que esperar secar. Pra que na hora que passar a cola, a cola haja inteiro, né? Tá? Não fique algumas partes descoladas, né? Se você for uma partezinha descolada, é o princípio de descolar tudo, né? Beleza? Então, vamos cuidar bem essa parte, tá? Essa aqui, principalmente, que é a que parece que tá bem molhada. Secando pequeno, já começa a colar o outro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.